Registre os melhores momentos da sua vida através da produtora Paidegua. A produtora Paidegua dispõe de profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Aniversários, casamentos, batizados, formaturas, confraternizações. Faça a gravação do DVD do seu evento ou, se preferir, registramos em fotos de alta qualidade. Tudo isso com o melhor preço do Estado. Pode pesquisar. Não deixe passar em branco os grandes momentos de sua vida. Contrate a produtora Paidegua e tenha certeza que seu evento será um sucesso. Produtora Paidegua. Informações 919-9605-4544 e 99815924. Bebendo e pensando quanto tempo eu perdi ficando com você. No fundo eu sabia, mas eu não queria dar o braço a você. Me decidi não mais sofrer, te ignorar pra aprender. Meu coração não é brinquedo pra você ver. Eu vou tocar o terror, hoje eu vou desandar, ver novinha, descer e o parê não doar. Hoje eu faço e chorar. Hoje eu faço e... Eu vou tocar o terror, hoje eu vou desandar, ver novinha, descer e o parê não doar. Hoje eu faço e chorar. Hoje eu faço e chorar. Já desistiu de fazer depilação a laser porque te falaram que dói? Hoje eu tenho a solução pra você. Vem aqui comigo. Aqui na Ice Laser, Batista Campos, a ponteira é resfriada a menos 5 graus. Mana, tu não vai sentir nada. Além de você não precisar mais das lâminas de barbear, o laser te ajuda a se livrar das polipulites e clarear as áreas escuras. E o melhor de tudo são as promoções. Agora vamos ver como funciona o processo? Esse é o nosso laser, o Cristal 3D Plus da Body Health. Ele emite 3 tipos de comprimento de onda. Com isso eu consigo alcançar as maiores quantidades de pano no seu corpo. Mais grossos, mais finos, com mais melanina, com menos melanina. Ele também tem um sistema de resfriamento na ponteira dele, chamado Crio Fully. Resfria em menos 3 graus, que proporciona mais conforto durante as sessões. A população é de neném, ela nunca é guerra com ninguém, ela nunca é guerra com ninguém. Fala galera, quem fala é o Avni Vinho aqui, eu vou mandar um abração para o canal Pôts Scratch. Aqui da galera do Pará, tamo junto, Deus abençoe vocês, é nóis. Boa tarde, Pará. Hoje, diretamente aqui do Aeroporto Internacional de Belém, a gente apresenta mais uma edição do programa Eita Parapai d'Égua. Então vem com a gente, muito mais tem para você. Primeiro lugar no Gosto Popular, não é à toa, né? Boa tarde, Sara Jacó. Boa tarde, Wagner. E a todos os telespectadores. E estamos aqui com um programa magnífico, como sempre, a Eita Parapai d'Égua, né? Diretamente do Aeroporto Internacional de Belém. Diferente hoje, né? Muito diferente. Boa tarde, Kérolen Fernanda. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando a gente mais um Eita Parapai d'Égua. Olha só, em programão de hoje, nós vamos para o terceiro e último episódio em Igarapiaçu. Muita onda bacana roda e você vai curtir. Mas olha só, gente, eu vou fazer o seguinte, meninas. Me aguarde um pouquinho aqui. Estamos no aeroporto de Belém. Eu vi um cabra lá em cima, antes da gente chamar Igarapiaçu. Deixa eu falar com ele, que é um assunto bacana, beleza? Música E aí, meu parceiro Bartos Wagner? De longe, tio. Olha, lista o Peter. Gente, esse aqui é meu amigo Peter Radical, lá de Manaus. Ele que trabalha com a Sétima Arte e também é cantor, ele é produtor, ator, ele é uma porrada de coisa. E em 2009, mais ou menos, ele fez um projeto, foi um filme 007.1, na Selva Guaraná com a Saí. Não é isso? Exatamente. É isso aí. No qual você faz parte do filme também. Exatamente. Participei do filme. O filme está no YouTube. É só procurar, né? Exatamente. Com o nome 007.1. Na Selva Guaraná com a Saí. Está lá completão para vocês. E agora, depois de todo esse tempo, o Peter esteve aqui, em Belém, gravando um novo projeto, que agora é o... Um Agente contra o Aquecimento Global. É um filme na mesma pegada. Na mesma pegada, um filme de ação, onde a gente vai falar da biodiversidade, dessa luta, que é dedicada a ser humano, na verdade, da nossa raça humana, que é a luta contra o Aquecimento Global. Beleza. Esse e mais aqui de Belém. Foi, entendeu? Legal. Muito show de bola. Eu só quero agradecer a você e a sua equipe, entrando o Marcos Wagner, que faz parte do elenco, lá da agência, da Asdan, ele que é um dos diretores, as meninas aí, a família Fernanda, né? Um eitação, meu filho. Um eitação. Um eitação. Um eitação. Previsão de estreia, já tem? Bom, a gente começou a filmar lá no Rio de Janeiro, no mês de julho, né? Acabamos de filmar aqui em Belém e agora vamos filmar em Manaus e Fortaleza. A previsão, dependendo dos nossos patrocinadores, que chegarem junto, será em abril ou maio. Tá bom, gente? Aguardem, porque esse filme aí... Abril ou maio de 2023, então você terá um agente contra o aquecimento global. Filme lá de Manaus, mas que tem todo um elenco também, né? O núcleo paraense, tem o núcleo carioca, tem até o núcleo internacional. É, de Lomorim. Vai achar onde? Tem Portugal. Tem Portugal. Estonaturinha, né? Certo, então. Agora, olha só, Peter, valeu por te contar aqui. A gente está fazendo as nossas gravações do Itaparapai e Deguamontiano. O último episódio de Igarapé e Deguamontiano, showzão, Manu Batidão. Toca lá pra Manaus. Cara, eu ouço. Toda vez que eu estou tomando uma, eu tenho que ouvir Manu Batidão e os outros sucessos aqui do Tecno Melody aqui de Belém. Foi um super show lá em Igarapé e Deguamontiano e nós vamos mostrar. Beijão pra Manu. Tá certo, então. Então, meu brother, boa viagem, tá certo? A gente se encontra logo, logo. Logo, logo o Itaparapai e Deguamontiano estará lá em Manaus e a gente se encontra pra tomar um reflete. Já que eu não bebo. Pouco. Tá certo, gente. Valeu. Vem de lá, Sara Jacó. É isso aí, Wagner e Peter Radical. Agora, oficialmente, começamos o programa falando do último episódio de Igarapé Açú. 116 anos, né, Fernanda? Como é que foi lá? É verdade, Sara. Agora a gente vai curtir Manu Batidão, Tiagão e muita onda legal que rolou no último dia de festa, de comemorações do aniversário de 116 anos de Igarapé Açú. Antes de mais nada, boa viagem ao Peter, né, Sara? Chama a matéria. Com certeza. Agora, vem com a gente. Agradecer a todos vocês que vieram a semana toda se divertir. A prefeitura foi parte dela. Nós fizemos a nossa parte de poder promover esse grande vídeo-show. Essa festa. Agora eu peço que vocês possam fazer de vocês. Se divirtam. Brincam, dançam, namoram. Se divirtam. 5 e 16 anos de Igarapé Açú. Brincam a Igarapé Açú. Igarapé Açú, com mais de Igarapé Açú aí. Bota aí, Igarapé Açú. Parará, pamparará, pamparará. Parará, pamparará. Parará, pamparará. Parará, pamparará. Parará. Gente, abrindo essa última noite de shows aqui. A praça já está lotada. Daqui a pouco, muitas atrações como o Manu Batidão. E também, olha só, está passando até o bolo aqui. Dá um close bem aqui. Daqui a pouquinho, vai ter Manu Batidão, vai ter Tiagão. Ou seja, a noite está repleta. Eu vou chamar a Fabiola, que vem com mais detalhes de outro ponto para você. Se liga que é Itaparapai da Égua. Vem com a gente. Hoje é um dia mais que especial, pois é a data oficial do aniversário do município. Vamos girar, pois o Tiagão já está no camarim e a gente vai falar com ele. Gira! O cantor Tiagão faz a abertura desse último dia de festa aqui em Igarapé Açú. Tiagão, é sempre uma honra para um artista poder se apresentar, mostrar seu trabalho em um evento tão grandioso como esse. Boa noite. Boa noite, boa noite. É uma honra de verdade a valorização da prefeitura com os artes locais. E a gente está fazendo uma história aí fora da nossa região. É uma grande honra tocar para o nosso público e receber principalmente o carinho dentro de casa. É indescritível, é maravilhoso. Obrigada, Tiagão. Bom show. Vamos curtir no palco agora, Tiagão. Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Bora cantar, bora cantar, bora cantar, vem Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser Só a galera bonita solta a voz Canta comigo, vem, vem E não quero mais pensar em ficar com você Vem, eu vou te esquecer E não quero mais pensar em amar você Aqui em frente ao palco já temos mais ou menos ideia de como vai ser essa noite E nesta noite final teremos Tiagão que já está no palco E a sensação do momento, Manu Batidão Essa noite promete e o público está correspondendo muito Um evento que ficará marcado na história do município São 116 anos de emancipação política O prefeito Normando Riachão promoveu uma festa digna para os seus munícipes Foram seis dias de muita festa Com atrações, premiações, missas, cultos e muito mais Bora balançar Chora no braço e me diz Vai, 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 vai 7H Pode me dizer Vai, 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 vai E ela está soltinha, brota na quebrada E rebota na raba Essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem no par E na safada deixa louco de tesão E ela está soltinha, brota na quebrada Está falando a raba Essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem no par E na safada deixa louco de tesão 7H 7H Pode me dar a nossa aí, bebê De volta aqui no Itaparapaidega Meninas, tudo bem? Já chamaram a matéria e você já viu, não foi aí em casa? Como foi esse primeiro pedaço, né? O primeiro pedaço, como diz o parente Igarapiaçu completou 116 anos Prefeito Normando Riachão Com um trabalho magnífico Inclusive, ele que obteve 73% de aprovação Pelos munícipes Olha, um recorde, né? Qual o prefeito que chega e tem 73% de aprovação do seu público? O prefeito Normando mostrou como é, né? Fazendo um grande evento Cuidando bem da cidade Igarapiaçu está muito mudado Desde a última vez que eu fui E mudou para melhor Isso é o que é bom Você viu nessa primeira parte Tiagão fez um grande show A galera curtiu Bacana E nós vamos, antes de voltarmos para as festividades Bora ver um pouquinho do trabalho do Normando Riachão? Olá, Vipi IPTU premiado A Prefeitura de Igarapiaçu Está trazendo novidades para esse fim de ano Com a atualização do seu IPTU Você concorre a vários prêmios É isso mesmo Você que está em dia com o seu IPTU Você concorrerá a quatro aparelhos celulares Dois televisores de trinta e nove polegadas E uma moto Honda Pop 110 zero quilômetro Portanto, não perca essa oportunidade Atualize agora mesmo o seu IPTU Além de você contribuir para o progresso do nosso município Você ainda irá concorrer a prêmios IPTU premiado Atenção para os pontos autorizados Que você pode realizar o seu pagamento Agro Brasil Mercantil União Mercadinho Magalhães Armarinho B e J E Mercadinho São Almeira Não perca tempo IPTU premiado Esperando por você Prefeitura de Igarapiaçu Construindo uma nova história Olá pessoal, bom dia Hoje, dia do aniversário da cidade Quem ganha o presente é o município Realmente o município hoje Tudo que bateria o governo do estado Ganhando uma grande reforma desse prédio Um prédio esse que vai beneficiar Muitos pequenos produtores do nosso município Uma reforma que acredito que até janeiro A gente consegue entregar essa grande obra Para o povo de Igarapiaçu Então não poderia ser hoje Uma data maravilhona 116 anos no município de Igarapiaçu Viva Igarapiaçu 116 anos Construindo uma nova história Beleza, Sara, trabalho Que o Normando Riachão está fazendo Competência vale muito Com certeza trabalho bacana Você confere Igarapiaçu O Normando Riachão Com certeza veio para ficar E aí, Fernanda? E agora a gente vai voltar lá para a festa Agora vamos ver Manu Batidão Vale salientar que a festa foi totalmente gratuita A galera só pagou pela gelada Ou refrigerante no caso do Wagner Exatamente Então bora voltar para Igarapiaçu Para você ver Manu Batidão e o restante dessa super festa De 116 anos no município Paidegua Do nordeste do estado Se liga no clima aí Vem! E nada é melhor do que encerrar Esses seis dias de festa Promovidos pelo prefeito Normando Riachão Trazendo a sensação do momento Que é Manu Batidão Mana, eu já dei uma volta lá por fora E olha, eu não consegui me mexer Eu acho que Igarapiaçu hoje vai tremer, hein? Obrigada, oh meu Deus Que coisa boa Eu fico lisonjeada Porque a gente é artista de casa Artista da terra Eu estou muito contente Obrigada pelo apoio Obrigada pela oportunidade Que a gente falar com vocês Pelo espaço E aí, estamos aqui Sexto dia, eu nem sabia, minha irmã Que era o sexto dia Eu achava que era só um dia Mas que prefeito bom, viu? Seis dias de evento Rapaz, porque não me avisaram Que eu teve que tomar um antes, né? Mas estou feliz demais Ter recebido o convite Normando é um cara querido Gratidão, muito obrigada De verdade, pelo convite A gente ora por mais prefeitos assim, né? Que façam festas longas Para de modéstia Que ele já está de nível nacional Oh, que isso, cara Estamos juntos Estamos... Eu digo que eu sou de casa Eu digo que eu sempre que entro no palco Eu digo que eu estou em casa Ah, se a gente está a nível nacional Ainda não vi Mas eu estou esperando Deixa uma mensagem para esse povo Que veio te ver hoje aqui Pessoal Vamos fazer o melhor show Das nossas vidas para vocês Muito obrigada pelo convite Eu não sei se foram vocês Que nos escolheram Para fazer esse evento Mas se foi Eu estou muito grata Porque geralmente Quem escolhe a gente é o povo Então que Deus abençoe Muito obrigada De verdade pela oportunidade Vou dar o meu melhor aí Para vocês hoje Obrigada, Manu Bom show E agora a gente vai Para o palco Acompanhar toda essa festa Vem com a gente Se eu for 19 Volta Aquela Pois Se eu for 19 Amém Olha só prefeito Normando Riachão Hoje última noite de evento Aqui em Garapé-Sul Público lotado, recorde de público E é uma satisfação Para o gestor ver a felicidade De seus munícipes, não é mesmo? Com certeza É uma grande felicidade de poder participar De poder promover Uma grande festa para essa população A gente vê a população brincando, se divertindo Tudo em paz E tudo em paz, tranquilo Para poder estar hoje aqui também Comemorando os 116 anos de Garapé-Sul Foi uma festa maravilhosa dessa aí Todo mundo se divertindo Isso é maravilhoso Olha só A gente foi sabendo que esses dias houve uma pesquisa Do Instituto Doxa Que deu 73% de aprovação do público para sua gestão E isso, o que se faz? Uma porcentagem tão grande como essa Que é um recorde na realidade Na verdade O que me faz é motivar ainda mais Poder trabalhar por esse povo de Garapé-Sul Eu acho que não tem a pesquisa melhor Do que o trabalho O trabalho conquista a população Conquista o povo E a gente poderia trabalhar todo dia E fazer o melhor para o nosso povo É isso que dá A pesquisa vai dar muito mais Porque a gente trabalha todo dia Toda hora Por povo de Garapé-Sul Tá certo Obrigado, prefeito Olha aqui Vamos chegar aqui Os camaradas oficiais Eu tenho aqui a deputada Renil Sineco Odemos Prestigiando Um evento grandioso Como é o aniversário De Garapé-Sul Você toma honra, né Deputada? Com certeza Estar aqui prestigiando A população de Garapé-Sul É uma satisfação muito grande Prestigiar um prefeito do trabalho Um prefeito que tem responsabilidade Uma população que ama o seu povo Não poderia deixar de prestigiar Dessa forma tão maravilhosa Colocando os melhores cantores Para cantar, para alegar A família de Garapé-Sul Um homem do trabalho Um homem do povo Um homem de família Eu estou aqui com muito orgulho De ter esse prefeito tão maravilhoso Que é o Normando Riachão E também aproveitei Para parabenizar Toda a família de Garapé-Sul Que é uma família Abençoada por Deus É um povo maravilhoso Só tenho a agradecer a Deus É o prefeito Normando Riachão Pelo convite É certo, obrigado deputada E a gente continua girando aqui Nesse super evento 116 anos É em Garapé-Sul É Itaparapa e Dégua Girou E aí Coração, Coração, Coração Coração, Coração, Coração Coração, Coração Agora, a gente só tem assim E se é a gente A gente só tem que fazer isso Eu vou deixar o cara Para desvio Para dar os curados Pra nem Eu sempre De me esquecer A gente só tem que fazer isso Se a sorte já não tem Eu posso te achar Que o meu pan Vou pegar o pancadão pra mil de reais Eu que estou aí Que deve pra esquecer de mim Mas eu não vai conseguir Eu que estou aí Tô nessa garrafa de gê Que deve pra esquecer de mim Mas eu não vai conseguir Eu que estou aí Mas vocês vão falar pra mim assim, ó E se eu não vou, 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 eu não vou E se eu não vou, eu não vou, eu não vou E se eu não vou, eu não vou, eu não vou O deputado Rony Silva também está prestigiando os 116 anos de Igarapesto Sempre é uma honra, né, prestigiar um evento desse deputado E sabendo que a população corresponde O prefeito vem fazendo um bom trabalho Com certeza, eu quero aproveitar o momento pra Parabenizar a cidade de Igarapé-Sul São 116 anos de história Sendo construídas com muito trabalho E o prefeito Normando agora Ele vem mostrando à população Que dá pra fazer muita coisa Pela cidade Se você tiver competência Se tiver responsabilidade Então, de parabéns do prefeito Normando Toda a equipe de governo de Igarapé-Sul A Câmara de Vereadores Aqueles que fazem a prefeitura de Igarapé-Sul E hoje a gente não poderia deixar de vir aqui Parabenizar a cidade Abraçar a população Agradecer os votos que tivemos em Igarapé-Sul Festejar do lado do povo Que merece, né? Que merece, né? Essa gestão que tem trabalhado tanto Hoje alegria Hoje felicidade Em poder comemorar Esse aniversário maravilhoso na cidade Beleza, obrigado deputado E a nossa Benevides, como vai? Graças a Deus Benevides vai de vento em pouco A cidade maravilhosa, abençoada Cidade que eu amo É a cidade que eu aprendi a conviver Que eu aprendi a amar Que eu gosto demais Adoro o Benevides demais Hoje o desafio vai além de Benevides, né? O desafio hoje é por Igarapé-Sul É pelo Nordeste, pelo Oeste Pelo Sul, pelo Sudeste Pela região metropolitana O trabalho que eu quero poder Devolver à população É o trabalho que eles puderam nos dar de voto 61.297 votos De gratidão ao povo do Pará E claro, ao povo de Benevides Beleza, obrigado deputado E o Itaparapé-Dégua girando aqui Em Igarapé-Sul Mostrando mais um super evento Se liga no clima Vem com a gente Gira E o Itaparapé-Sul E o Itaparapé-Sul O Itaparapé-Sul O Itaparapé-Sul De volta aqui no Itaparapé-Dégua Para você ver então Foi 19 e 20 de novembro O Rogério dia 19 19 e 20 a Tatiana Beijo e Aleixo e Silvia Não perde o programa Beijo Obrigada como sempre pela sintonia E olha o Rogério e a Tatiana São tios da Fabiola Feliz aniversário para vocês E agora eu quero dar presente Wagner, posso? Vai lá, à vontade Para você que quer fazer Aquela depilação a laser Tem medo de ir Porque acha que dói Quero te dar uma dica Vá no espaço A esse laser Fecha o seu pacote E eu vou dar de presente Para você 10 sessões grátis De depilação a laser Em uma área pequena Vá lá e diga Que viu aqui no Itaparapé-Dégua Exato Você tem que ir lá E dizer que viu Esse merchan Que a Fernanda falou aqui No Itaparapé-Dégua Só assim vale Beleza? Presente para você E o endereço? O endereço você já está vendo Aqui na barrinha Pode entrar também Em contato pelo WhatsApp E fechar o seu pacote Beleza então Então a todos vocês Um excelente domingo Né gente? Bora dando tchau Domingo que vem Tem 90 anos Do Sintra Capos Os sindicatos mais operantes E competentes Aqui no estado do Pará Entendeu? No próximo domingo 90 anos de história Se liga É Itaparapé-Dégua com você Até domingo que vem Agora o Vagim vai levar a gente Na churrascaria Boa moça Fui Já desistiu de fazer Depilação a laser Porque te falaram que dói? Pois eu tenho a solução Para você Vem aqui comigo Aqui na Ice Laser Batista Campos A ponteira é resfriada A menos 5 graus Mano Tu não vai sentir nada Além de você não precisar Mais das lâminas de barbear O laser te ajuda A se livrar das polipulites E clarear as áreas escuras E o melhor de tudo São as promoções Agora vamos ver como funciona o processo Minha depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém Esse é o nosso laser O cristal 3D Plus Da Body Health Ele emite 3 tipos de comprimento de onda Com isso eu consigo alcançar Maiores quantidades de polo no seu corpo Mais grossos Mais finos Com mais melanina Com menos melanina Ele também tem um sistema de resfriamento Na ponteira dele Chamado Crio Puli Resfria em menos 3 graus Por que funciona mais conforto Durante as sessões A depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Fala galera Quem fala é o Avnevinho Aqui eu mando dar um abração Para o canal Putscrash Aqui da galera do Pará Tamo junto Deus abençoe vocês É nóis Lá de coração Cachorro lá de coração